Quando chega o domingo Eu ensino o meu bingo Que trote a não sair Rumo às velhas barrancas De histórias tantas Do rio Uruguai Eu sou fronteiriço De ré de cani Se o perigo me atrai Sou de Uruguaiana De mãe castelhana Igual a meu pai Se a terra não é minha Se a vida é mesquinho Que se há de fazer Mas um sonho nasceu O rio se fez Meu nele vou descer Pra encontrar quem me espera Amor e na sincera Que é meu bem querer E meu momento é aí No chão onde nasci Onde vou morrer Tem o verde do campo Nos teus olhos E o feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado É um laço atirado Pra me pealar Tristeza e alegria São meu dia a dia Já me acostumei Sou de campo e de rio Tenha sol, faça frio No domingo estarei Barranque e fronteira Tenha brasileira Assim me criei Tocaria nos braços Galopo meus passos E me torno rei Hoje o meu dia a dia Hoje o meu dia a dia Só tem alegria Tristezas deixei Encontrei na verdade A outra metade Que tanto busquei Barranque e fronteira Ganha Brasília Feliz estarei Com carinho nos braços Dá pretos abraços Ele é sinto rei Tem o verde do campo Nos teus olhos E o feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar Tem o verde do campo Nos teus olhos E o feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar É um laço atirado 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 É um laço atirado